Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2019. E nessa aula, vamos lá para mais uma questão. Na informática, temos hardwares e softwares. Quais dos exemplos abaixo não é um hardware? Letra A, a placa-mãe. Letra B, o mouse. Letra C, o teclado. Letra D, o processador de textos Word. Letra E, a CPU. Bem, pessoal, quando a gente fala de informática, nós podemos separar os dispositivos entre hardware e os programas, as informações, os dados, como sendo o software. Basicamente, nós podemos imaginar, então, que hardware representa todos os componentes físicos. Quer dizer, tudo aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, os equipamentos propriamente ditos. E aí, eu posso imaginar a CPU, que é o processador, é um hardware, porque eu posso tocar. O teclado é um hardware, porque eu posso tocar. O mouse é um hardware, porque eu posso tocar. A impressora, a própria memória RAM, que vem na forma de módulos, de pentes de memória RAM, também posso tocar e corresponde a hardware. O disco rígido também é palpável, também posso tocar nele a hardware. Então, aí eu mostro uma tabelinha com vários e vários exemplos de hardware, como webcam, scanner, pendrive, cabo de rede, porque todos esses exemplos são palpáveis, corresponde à parte física que eu posso tocar. Já quando eu falo em software, representa o que a gente chama de parte lógica. E quando a gente fala da parte lógica, é a descrição que tem como objetivo representar o conjunto de instruções que são escritas para serem interpretadas por um computador. Podemos dizer, então, que o software inclui a parte que não podemos tocar, aquilo que não é palpável. As informações, os dados, os arquivos, os programas de computador são exemplos de software. Exemplo, Microsoft, Excel, Word, PowerPoint são programas de computador, portanto, software. O caso do próprio sistema operacional Windows é um software também. Então, software é toda a parte lógica. Sendo assim, pessoal, quando ele pediu quais dos exemplos abaixo, não é um hardware. Placa-mãe é hardware, eu posso tocar. Mouse e hardware, eu posso tocar no mouse. Teclado também posso tocar também. Parte física também é hardware. O processador de textos Word, esse é software, porque é um programa de computador. Não é palpável, não é parte física, é parte lógica. Então, a letra D já é o gabarito e a resposta dessa questão. E CPU é o processador do computador. Eu posso tocar na CPU. Ela representa hardware, também é parte física. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, pessoal, a resposta tem que ser a nossa letra D de Dinamarca. O único dos exemplos aí da letra ABCDE, processador de textos Word, que não é hardware, que representa, na verdade, um software. Ok, pessoal? Era isso, então. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando, é claro, de deixar mensagens dizendo aí nos comentários o que está achando das nossas aulas e também ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!